FAKE NEWS é um assunto que a sociedade já está cansada de escutar. Mas hoje eu vim aqui falar da fake news de uma maneira que vocês nunca viram antes. A fake news é responsável por induzir o erro e ela contribui para a desinformação da população. Sendo assim, ela interfere na ação, na tomada de decisão e até mesmo nos posicionamentos políticos das pessoas. Mas vocês acham mesmo que é disso que eu vim falar? Se vocês estão olhando para mim com atenção, acredito que a persuasão que eu usei aqui vai falar muito mais que a minha apresentação. Afinal, esse é o meu tema, o poder da persuasão. Por meio da persuasão, é possível fazer alguém induzir uma postura adequada. Seja para realizar uma tarefa específica ou até mesmo para aceitar uma ideia. E essa postura contempla uma comunicação, como apelos emocionais ou argumentos fortes e lógicos que entram na ética do trabalho. Falando nisso, a nossa postura faz com que aquelas pessoas que querem nos dar a oportunidade se espelhem ainda mais. Então, a persuasão é uma habilidade muito importante quando se trata de cargos de liderança. Robert Cialdini, ele é um professor emérito de psicologia e marketing no estado do Arizona. E ele ficou conhecido como o pai da persuasão. Ficou conhecido dessa forma porque ele escreveu dois grandes livros. O Poder da Persuasão e As Armas da Persuasão. Cialdini sempre ficou intrigado por um, porque as pessoas têm tanto poder de influenciar umas às outras. E foi aí que eu me identifiquei. Eu sempre tive muita dificuldade de ser influenciada e muita facilidade também. Cialdini, então, trabalhou três anos secretamente, observando sua postura e a postura das pessoas diante dele. Então, ele percebeu que a persuasão é baseada em seis fatores-chave, que ele chama de arma da persuasão. São eles a reciprocidade, a aprovação social, a autoridade, compromisso e coerência, autoconfiança e escarcez. A reciprocidade é uma tática poderosa de contribuir a fim de receber na mesma moeda. Então, a pessoa que estará te devendo, estará totalmente vulnerável à rejeição, seguida de recuo. Sendo assim, é uma falsa reciprocidade. A aprovação social nada mais é de quando você está na dúvida da escolha de algo. Você sempre acaba optando pela maioria das pessoas ou pela semelhança de pensamentos. Podemos ver isso quando se trata de influências digitais ou até a moda. Então, cuidado. Às vezes, aquela publicação pode te influenciar apenas por ter muitos likes. A autoridade nada mais é do que a nossa conduta ao falar. É a nossa vestimenta ou até mesmo a nossa vocação. Um exemplo disso foi quando eu fui ao supermercado com a minha mãe. Ela pediu para eu comprar produtos do qual não continha carboidrato. Então, eu pedi a ajuda da atendente. Logo, ela me apresentou um produto do qual estava escrito glicina no rótulo. Que, para quem não sabe, é o carboidrato. Olha a fake news aí. Eu não aceitei o produto, mas fiquei pensando. E as pessoas que não sabem dessa informação? Será que iriam comprar? Provavelmente sim. Até porque a atendente estava no seu ambiente de trabalho. Ela tem vocação para aquilo. As palavras dela foram usadas através da autoridade. Autoconfiança. Que entra muito no sentido do compromisso e da coerência. Que é citados nas concessionárias. Imagine que vocês vão comprar um carro de 50 mil reais. Logo, vocês acabam comparando os preços em várias lojas. Até porque você vai olhar o seu fluxo de caixa. Até que você acaba encontrando o carro que você tanto queria. Pelo valor de 45 mil reais. Você logo se empolga. Começa a assinar as papeladas, os contratos. E já está pronto para levar o carro. Até que o vendedor chega para você e fala. Olha, nós não adicionamos o ar-condicionado na contabilidade. Devemos se rever caso você queira. Obviamente você vai querer o ar-condicionado. Até porque não é nada fácil andar nas ruas de São Paulo com as janelas abertas. Então, a atendente volta para você com a contabilidade. E olha só. O carro de 45 mil reais volta a se tornar 50 mil reais. Assim como nas outras lojas. Isso acontece justamente para evitar a concorrência. Vendedores usam essas táticas justamente para convencer daquilo que eles querem oferecer. Autoconfiança. É uma das armas da persuasão que confesso que tenho muita dificuldade de lidar. Porque se trata de você ter propriedade ao falar. Se trata de você ter segurança nos seus próprios argumentos. E assim, convencer as pessoas. Eu sempre tive muita insegurança ao convencer os meus colegas. Ou até mesmo apresentar um trabalho. Mas eu tenho muitas oportunidades. Um exemplo delas é o TEDx. Então, reconheci a minha capacidade. E não deixei isso tomar conta de mim. E por fim, a última arma da persuasão. Que ao falar, tenho certeza que todos vão pensar. Nossa, eu sempre caio nisso. Que é o famoso limitado. O último do estoque. Olha, é a sua última oportunidade. Se você não comprar agora, você não vai comprar nunca mais. Vendedores sempre usam essas frases para te convencer daquilo que eles querem oferecer. Às vezes, nem é o último do estoque. Mas ainda assim, ele vai dizer isso para você. E por fim, vou citar uma frase do Cialdini que é muito importante. Ele diz, aquele que quer persuadir, não deposita sua confiança no argumento correto. E sim, na palavra correta. Mas quem disse que eu não ia falar de fake news? A fake news nada mais é do que uma forma de persuadir. As pessoas usam essas armas citadas para te enganar e contar mentiras. Informações falsas passam dia e noite até você através de autoridade, escarcez, compromisso e coerência, justamente para te enganar. Mas hoje estou aqui para ensinar vocês essas armas, justamente para vocês convencerem as pessoas da sua verdade. Obrigada. A breve. A breve. A breve. Obrigado.